Fala, carona! Estou em mais um comparativo aqui para a gente chegar naquele ponto de reflexão e descobrir mais sobre King ou Virtus. Será que eles se cruzam ou não em termos de perspectiva financeira? Os sedãs são bons. Vocês acompanham comigo a partir de agora nessa batalha dos três volumes. Eu tenho duas propostas aqui para que você acompanhe comigo. A primeira, você sabe que é a híbrida plug-in, né? Onde você tem no King aquela revelação. E a B&D chama de rei das ruas. E claro, traz design, o carro gera empatia, gera uma baita de economia, gente. Que economia é essa? Imagina que você pode simplesmente rodar até 50 km no moto 100% elétrico. E até 100 km na versão GS, onde você não gasta uma gota de gasolina. Isso é legal. Isso é um ponto para que a gente entre naquela linha de reflexão. O ponto B aqui é você saber que o Virtus, ele traz a opção do motor 1.0 turbo, que é muito bom, mas muito bom mesmo. Essa é a versão Highline bem completa, mas tem a Exclusive também. Exclusive que traz 1.4, 150 cavalos. E essa tem muita força, viu? 150 faz a diferença. E claro, gera também muita economia. Dois bons sedãs com dois acabamentos bem diferentes. Mas que na hora do financiamento, você precisa entender se existe ou não. A chance, aquela chance que eu trago, investindo um pouquinho mais, você pode passar para o andar de um novo padrão de acabamento e entrega. Essa é a proposta da BYU-G, que vai além da concorrência direta com Corolla. E sim, mostrar que ela pode concorrer no segmento dos três volumes, sendo ele da família ou no baita prazer, no modo executivo. Tem um carro bom e tem um carro bacana. Como é que eu vou definir isso? Então a gente vai mostrar alguns elementos. O legal é você mostrar um pouco mais da tecnologia de EMI, né gente? Tem que entender. Aqui são 235 cavalos. Então 33.1 kg de torque. Essa combinação funciona a favor do King. Pode ter certeza disso. Porque entrega, sim, aquilo que eu chamo de energia com muita força de saída. De fato. No Virtus, você acha que esse motor 1 litro não dá conta do recado, mas dá sim. Tanto ele quanto 1.4, gente. E você vê que existe força. Quem dirige sabe do que eu estou contando aqui. Então você vai encontrar aproximadamente 158 cavalos, 20,4 kg de torque dentro dessa linha e eficiência por parte da Volkswagen, que entrega uma solução flex, econômica e muito justa. Precisa entender como é que ela cruza nesse segmento, onde a concorrência está entregando um pouco mais ou muito mais em termos de força, energia e tecnologia. Porque imagina a solução híbrida do King. Ela promete, viu? Sem contar o que a gente pode mostrar por dentro do carro. Do lado de fora é isso que a gente vai construir para depois da parte mecânica mostrar aí para você. Porque ambos andam na mordomia da caixa automática, né? A gente sabe disso. Quanto à capacidade de volumétrico do porta-malas, o que você acha aí para tornar essa relação de convivência direta? Eu tenho 450 litros a bordo do King, que tem uma boca gigantesca. observa aqui. E aqui, gente, eu vou ter o kit de reparo com o step, tá? E tem funcionado assim como a gente tem visto nos carros por aí. É o kit de reparo no lugar do pneu reserva. Então, no Virtus, como é isso aí? Vou lá no Virtus para a gente chegar já com a tampa do porta-malas aberta nessa região aqui que fica perto do litoral sul do Pernambuco. bandejinha de acabamento são um acessório legal que eu recomendo que todo mundo coloque. Mas 521 litros é um bocão. O que é interessante é você ver o gavião descoberto e lá o gavião está completamente protegido, né? No detalhe. E aí você tem um plano de vantagem com relação ao Volkswagen. Um pneu reserva. Então, está aqui um pneu de emergência que pode fazer a diferença para quem está procurando um sedã. É claro, eu não poderia deixar de destacar esse ponto aqui do carro da Vox que tem um visual estiloso. Dessa família MQB, eu gosto muito do Virtus e do T-Cross, viu? Anota aí. Tem Polo, tem Nivus, mas minha preferência para o sedã tem sido bem clara ao longo do tempo do uso e, claro, você tem acompanhado comigo. Deixei a porta aberta para a gente entrar na base do conforto dos sedãs. E você viu que o King, ele tem um porta-malas menor do que o do Virtus, mas ele só perde nessa medida, gente. É um carro que tem 4,78m, ele entrega 2,71m de entre-eixos. Está anotado aqui para você acompanhar comigo e dar esse espaço em matéria de conforto que é muito bom. Você se sente muito à vontade. As duas saídas de ar-condicionado aqui, vou até trazer um pouquinho do ar, duas portas USB e comunicação direta entre você e o motorista, turminho que está aqui na cabine. O aviso eletrônico para saber se a chave está dentro do carro, gente. Então ele se comunica. Como ela não está, eu preciso, inclusive, dizer isso para vocês. Eu tenho do outro lado, olha a saída como é fácil. O posicionamento do Virtus. Então, o que você acha aí? O Virtus tem 4,56m, saca aí como é a silhueta dele, e a bordo, o 265. É um espaço interno considerável. Eu gosto. E falo que também gera uma posição de muito conforto aqui dentro. Eu tenho espaço. E tenho as saídas do ar-condicionado e diferente do King, as portas aqui são USB-C. Lá, USB-A. Então, bem diferente. O carregador aqui é mais rápido, tá? Então, fechando aqui, eu tenho a conexão direta também com a cabine e confesso que o Volkswagen Play nesse, digamos, entre aspas, novo Virtus, é bem legal. Saindo fácil. Saindo desse jeito é fácil de ter na garagem, né? Muito fácil. E quando a gente entra agora, gente, na nova concepção de você enxergar as cabines dos carros, que a BMW vem descolando isso, hein? Uma tela aí muito bacana, central de 12,8, mas eu tenho mais 8 aqui para poder combinadas entregarem aí cerca de 20 polegadas e pouco mais de 20 de tela. Esse contorno de acabamento couro nessa parte superior do painel, isso traz um charme. É um charme sem contar a brincadeira que a gente dá essa viradinha de tela, né? E trazê-lo aqui para um modo de condução também diferenciado. Os comandos que estão aqui comigo, vou fechar a porta aqui para a gente se entender. Caixa seletora, né? Ré, neutro e drive. Você vai ver o botão de partida. O modo EV que eu controlo aqui. O heavy que eu também controlo, que é quando combina as duas tecnologias. O motor a combustão mais o motor elétrico. O controle que eu tenho do ar-condicionado que está aqui na minha mão. O modo de condução que aparece no eco, no esporte e no normal. Então, a gente tem esse modo de condução e, claro, gente, auto-road, freio de estacionamento eletrônico, que isso que tem de gente que fala porque o Virtus ainda é na alavanca, Volkswagen, no investe, no botão. Duro. mas eles dizem que não faz a menor diferença. Será? Acho que a mordomia do eletrônico faz sim, viu? Eu tenho uma textura de acabamento de banco muito bacana, um luxo a bordo, sem contar o ajuste elétrico nessa versão aqui, GS, para motorista, para passageiro, entregando essa mordomia. Está faltando teto solar? Também acho, viu? Eu imagino que nesse aqui mais completinho eu podia ter um teto solar. Eu preciso deixar esse recado aqui para a B.O.I.D. Gosto do volante funcional, da entrega dele, manobrabilidade e isso a gente vai ver quando estiver dirigindo. Vai sentir um pouco de suspensão e estabilidade desse carro aqui. Mas vamos conhecer antes de dirigir um pouco mais ali do Virtus. Só para você se lembrar. Eu estou aqui com o Virtus Highline, mas no exclusivo é praticamente a mesma coisa aqui da cabine, gente. Dando um grau aqui. Gosto do retrovisor eletrocrômico, é bem bacana. O ar-condicionado é no dedo, gente. E eu tenho esse indicador digital que eu faço dessa forma. Caixa automática. Genial esse câmbio da Volkswagen. Eu gosto desse acerto mecânico. É muito bom no Virtus. Eu tenho mais uma tela aqui de 10 muito bacana. 100% digital aqui do painel. Mais o Volkswagen Play que é legal, viu, gente? Então você sintoniza o rádio, conecta o celular, CarPlay, Android Auto sem fio. Então essa parte de conexão sem fio é muito massa para as partes e o freio de mão. As pessoas não querem ouvir mais isso. Querem o botão. Tem uma tomada de 12 e tem um muito plástico, mas muito. Esse excesso é que incomoda. E aí você começa a fazer a conta do custo-benefício dessa história. Então, eu acho que isso precisa mudar. Gosto da textura do banco, o café com o preto combina muito bem, muito bem. E o Virtus entrega, cumpre o seu papel de ser um sedã de porte médio compacto com muito espaço, com a mecânica de confiança, com a entrega financeira legal, mas na hora que você financia, na hora que você entra na combinação, você vai ver que existem dois critérios de avaliação. Aí vai apagar a vista, isso roda, mas aí eu vou mostrar nessa próxima cena. Fala, caronas. Hora da gente agora dar um rolê no Virtus e que entrega um bom custo-benefício, mas entrega sim, gente. Primeiro, resposta mecânica, você tocou no acelerador, esse turbo, essa combinação de caixa motor da Vox é muito boa. O que mais você tem a bordo aqui, dirigibilidade, o carro também, na minha opinião, entrega uma resposta à suspensão muito equilibrada. E te falo, da plataforma MQB, aqui, entre Polo, T-Cross, Virtus, e também o Nivus, eu prefiro aqui. Essa distribuição entre eixos dele, o espaço a bordo, como o carro entrega uma zona de conforto onde você faz a leitura do que promete a Volkswagen diante do que você está vendo comigo, né? Eu tenho muito plástico a bordo, de fato, mas eu tenho uma zona de conforto bem legal. Tem um novo volante que ficou bonito aqui, gosto, multifuncional, com as melhores funções, da minha opinião, porque o mais e menos está aqui do lado, você se adapta facilmente e encontra através das borboletas que ficam atrás do volante com uma explosão de energia. Isso é bom para acelerar e para pisar no freio também e garantir a velocidade permitida aqui da área. O que é que o Virtus entrega enquanto sedã, comparado até aos outros sedãs, como o HB, Onix, Prisma, né? Você vai lá o Onix, na minha opinião. Ele tem um porte melhor, um porte maior, ele inclusive chegou ali numa casa para concorrer diretamente com, concorrer não, substituir o JETA 1.4. Lembram disso? Por isso que tem o Virtus exclusivo nessa versão 1.4. Então ele tem um espaço a bordo que te entrega essa substituição, ele te entrega essa energia. Portanto, quando a gente combina e compara ele com o King nessa consideração, você tem que lembrar que isso existiu por parte da Vox, que era substituir o JETA 1.4, pelo exclusivo, pela versão mais caprichada em relação ao Highline. Tem outra pergunta que eu vou responder que os caronas falam muito comigo. Você prefere esse motor 1 litro a 1.4? Sim, porque é mais econômico. Tem retorno. O carro é bom de estabilidade, bom de curva, faço isso bem e não é aquele sedã que você olha para ele que tipo é um carro dos anos 90. Não é não. É um carro atualizado também. Suspensão bem durinha na parte de trás. Acho que o King quando você sente isso no test drive vai ver que é um bolinho de borracha nesse ponto. Aqui você tem mais o padrão alemão, mas ela responde. E tipo, o investimento é menor, mas a compensação é aquela que eu pontuo para vocês. Que matemática é essa de um carro que nesse caso tem 3 anos de garantia vai só consumir gasolina ou etanol contra o outro que me dá a opção de dirigir só no modo elétrico? São duas correntes diferentes e a decisão também é sua de tomar isso como um ponto de equilíbrio na ponta do lápis. Direção elétrica assim como no King bem suave dirigibilidade bem parecida só que nesse carro aqui você sente a devolução da suspensão como o ponto forte da Volkswagen de um carro que é bastante equilibrado, viu gente? Pode ter certeza disso. A decisão aí está na questão do preço. Quanto você vai investir? Silencioso. Você imagina que na hora que você toca no turbo sai um pouco o lag que você conhece que tem um delay leve mas que rapidinho ele me dá aqui 80 por hora 70 por hora e me dá a condição também de dirigir nesse ponto numa caixa mais esportiva ou na mais comportada. eu posso fazer isso aqui ou colocar a marcha para o mais e para o menos se não quiser usar as aletas aqui. Vamos junto aqui de Virtus também para que você entenda esse nosso comparativo não tem nada de doido viu? Vamos fazer a prova aqui eu já tive o travamento automático das portas estou aqui dirigindo no modo elétrico então a versão GS vai entregar algo em torno de mil mil e cem quilômetros com um tanque você imagina aí né 48 litros ele vai dar vai dar muita autonomia a média de consumo é de mais ou menos na combinação de 25 quilômetros com um litro gente eu remeto muito isso aí aos anos 1990 por exemplo e todo mundo queria que os motores fizessem mais de oito quilômetros com um litro nove dez quando os carros japoneses faziam dez quilômetros com um litro uma alegria é noventa noventa e tantos então era difícil encontrar esse desafio hoje você tem um carro que entrega 25 com um litro nessa autonomia um silêncio absoluto a borda porque você dirige ele no modo elétrico eu estou aqui ainda com 58% de autonomia da bateria nesse exato momento o painel também me mostra eu estou a 40 50 por hora que é o que me permite aqui algo em torno de 1100 quilômetros está marcando aqui para mim então quando eu falo 1100 ele vai entregar então isso é real King com esse conforto que a gente acabou de falar sobre ele e claro uma suspensão que é muito mas muito prazerosa gente eu tenho que falar sobre isso o carro não tem hadas infelizmente gostaria que a BOD investisse mais nesse ponto de segurança mas entrega um baita de um custo-benefício bacana e que eu respeito essa proposta tá então quando você vê dirigibilidade um sedã que pode entregar pra você uma devolutiva na questão econômica não tem preço conforto ele tem esse bem-estar visual é dos bons quem anda gosta e o que é que eu eu queria que você entendesse um pouco mais esse discurso vá fazer um test drive então pegue o filtro dos meus argumentos e faça um test drive pra você descobrir que isso pode fazer a diferença eu tô no sol de rachar aqui tá gente então quero de repente usar o navegador não tô usando o meu CarPlay Android Auto tô usando o indicador nativo do GPS do carro e quando eu toco no acelerador e quero força a combinação mecânica explode comigo mas explode mesmo olha só é bem justinho nas curvas viu bem justinho o de King aqui dando um rolê pra que você veja um pouco mais do carro tem um outro lance também se eu apertar o botão e colocar no modo heavy pra ele usar os dois as duas tecnologias motor a combustão e o motor elétrico ele tá regenerando pra mim já tá devolvendo aqui energia pra bateria tá você começa a perceber isso eu tô dirigindo no modo econômico de um modo esportivo é claro esse modo de condução eu faço aqui inclusive o normal se eu acelerar mais vai consumir mais de alguma forma mas não tem pra que fazer isso por aqui e é engraçado né gente como existe um novo astral a bordo desses novos carros que estão vovoando o Brasil o King é um deles as bolsas frontais laterais então esquema de proteção tá de boa por aqui você tem os airbags na frente a lateral na cutina então tá tudo certo e a possibilidade de você entender um outro ponto muito positivo eu não posso deixar de falar são seis anos de garantia seis seis contra três faz a conta outra observação observação de que como você vai dirigir muito tempo no modo elétrico o que você vai perceber aqui é que zero rangido de plástico entre a coluna porta ou atrito de couro do banco entre as partes você não tem você tem somente o rolamento dos pneus em contato com o solo então quem gosta de silêncio a bordo ou quer ouvir uma música bem baixinha e ficar de boa vai entender o que eu tô dizendo faz esse test drive pra você perceber como isso vai combinar a seu favor agora eu preciso também dirigir o Virtus pra trazer os seus pontos positivos e claro fazer as críticas porque quando eu critico que não tenho hadas eu também tô falando muita verdade pra você pode ter certeza disso tem mais pra gente mostrar vamos fazer agora a matemática do carro vai comigo aí depois das impressões ao volante eu preciso fazer uma matemática aqui pra você acompanhar comigo será que vale a pena inclusive eu pagar um pouco mais pra ter um sedã de uma outra categoria preciso fazer essa conta com você então quando você dá um sinal aí de uma versão que esse parte de 175 mil aqui 140 no Highline 150 mil no exclusivo na versão mais completa então faz um encontro de contas aí 40% de entrada no número razoável mais 36 vezes de parcela a BYUG tá com uma condição bem diferenciada mas o que é que você vai ver aqui esse carro vai ficar aproximadamente uns 4 mil reais de parcela nessa condição e esse aqui uns 3 mil um pouquinho mais nessa condição lembrando que esse encontro de contas pode sim voltar a ser a favor do BYUG porque o que você vai economizar de combustível com esse carro é que pode fazer a diferença tá aí o gatilho da lembrança o combustível a seu favor pode trazer o nivelamento de parcela porque aqui você vai gastar menos investir em uma parcela menor mas vai gastar um pouco mais de gasolina ou etanol aqui você vai ter a opção de rodar no modo 100% elétrico de congelar um pouco a parcela se a conta de energia for solar nem precisa explicar para você do contrário você vai ver um balanço um equilíbrio gastando ou investindo um pouquinho mais tem King na área ou se for de menos tem o Virtus para você fazer a reflexão e descobrir que a matemática pode fazer a diferença enxergar o Biodi como outro produto ou o Virtus como a solução de um 3 volumes ideal para a sua vida tá aqui os carros espero que você tenha entendido essa matemática e o comparativo e veja não é sobre valor de um produto a outro dizendo que ah um é muito melhor e o outro não é sobre você na ponta do lápis descobrir o que é melhor para o seu bolso sem contar essa baita zona de conforto que essa nova onda vem oferecendo por aí King versus Virtus aqui comigo em nosso canal tchau caronas